Dando início a um bate-papo aqui com os amigos que são da Polícia de Santa Fé, dando início ao trabalho com cães na busca de intorpecentes. De início, e hoje eles estão aprendendo na odologia forense, trabalhar com cadáveres. Só falar. Sim, estamos dando início a uma entrevista no caso, em que vocês acabam de dizer que estão dando início a isso, tá? Sim, estamos dando início já quase hace dois anos, dois anos e meio que estamos implementando a odologia RH e busca de narcóticos. Quantos cães já estão dando início ao trabalho de vocês? A quantos perros já estão dando início? Com quantos perros estão trabalhando? Bom, no meu caso, eu iniciei com um. Cada um tem seu perro, por agora. Qual cachorro eles têm? Qual são as raças, os perros que têm? Borde Collin. Borde Collin. Eu tenho uma Borde Collin no Brasil. E temos Pastor Berger Terluren, e não me vou acordar dessa raça, é... Labrador. Labrador. Temos duas ladradoras trabalhando também com narcóticos, estamos fazendo narcóticos nisso. E com o pastor belga, dois pastores que temos, na realidade, que também nos estamos iniciando com narcóticos nisso. E estamos mais focados em narcóticos, por agora. Sim, por agora. Estão mais focados em narcóticos. Sim, por agora. Uma pergunta que eu vou fazer para eles é se eles já desenvolveram, se eles já viram em algum momento, trabalho de foco, foco na marcação. Ele disse que ele vai perguntar se vocês já viram trabalhos de enfoque em la marcação, em la indicação. Sim, com o que eu tenho, o pastor belga, sim. Ele vai encontrar um enfoque que ele é colonizado e me ha marcado diretamente onde não se encontra, narcóticos. E me ha marcado e se ha sentado, como se diz. São passivos. São passivos. A marcação passiva. Marcação passiva, sim, exatamente. Igual com a Borde Collin. Marcação passiva. Sim. E após o trabalho, após o treino, após o trabalho, o que eles fazem quando o cachorro vai para o canil, para o cachorro continuar, depois sozinho ter uma atividade? Se eles usam algum tipo de enriquecimento no ambiente? Sim, depois que se termina o trabalho, o treinamento, quando o levam no canil, se vocês têm algo mais, algo que o mantém, como eu posso dizer, em atividade mental. Sim, geralmente eu trabalho no parque, apenas para a dispersão do cachorro. Nós chamamos ao parque para que eles façam um pouco, não tanto, mas um pouco de jogo. E depois, como para que? Mais que nada, jogam com os cachorros, sim. Sim, mais que nada, eu brinco com os cachorros. Vocês conhecem sobre enriquecimento ambiental? Se vocês conhecem sobre enriquecimento ambiental. Sim. Eu vou explicar para eles como isso funciona, até com uma troca de informação, passando para vocês. O cão, quando ele faz um trabalho, ele vai para sua baia descansar. Sim, o perro quando faz seu trabalho, quando se vai ao canil, no caso, ele vai descansar. Após esse descanso, ele vai se tornar ativo novamente. E aquele ambiente, aquele ambiente acaba se tornando monótono, se torna sem graça para o cão. Claro, porque depois que ele descanse, ele vai volver a ser ativo. Mas o lugar onde ele está, passa a ser monótono, aburrido. E o que o enriquecimento ambiental faz? Você pode estar utilizando alguns equipamentos, como em vez de você dar alimentação para ele no comedor, você vai dar para ele, ou ele trabalhando no faro, através do olfato, ou você pode pegar essa ração, deixá-la umedecida e colocar em alguns chifres, chifres de viado, chifres de boi, ou dentro de um brinquedo de borracha chamado congue. Claro, o que ele diz é que o que vocês podem fazer para que o perro siga, como que dizem na actividade, o que se faz, por lo general, se humedece, a ração, a pôr-se em um congue ou em um cuerno de algum animal, e isso lhe entrega para que se entretenga. Colocar na geladeira, no congelador, e aí aquilo congelado, o que vai acontecer? O cão, quando você for ofertar, ele vai se ocupar lambendo, lambendo, lambendo. O cão, quando ele lambe, aquilo é um calmante interno para ele. Por isso que na natureza, quando ele mobiliza a presa, ele fica lambendo o sangue das vísceras do animal. Claro, o que ele diz é que isso vai tranquilizar, porque ele lambe, lambe, e com isso se entretiene, porque o animal, o tipo selvagem, quase sempre, lambe a sangue da presa para tranquilizar-se. Quando você faz isso na hora da alimentação, é um dos meios. Segundo meio, é se você consegue chifre, chifre ou casco de boi, para você colocar para o cão aquele casco, para ele ficar mordendo após... Você saiu para trabalhar com o cão de manhã, aí você voltou, ele vai descansar. Depois que ele despertar do descanso, ele vai lá no canil e encontra um casco. Esse casco, ele pode também ter um pouco de pate congelado. Claro, é o que ele diz, que o perro vai trabalhar, volta o canil, vai descansar. Depois do descanso, vocês podem utilizar o casco do animal, da vaca, o cão, com a comida, que pode ser pate ou algo congelado dentro. E quando ele regrese, depois do descanso, ele vai ter isso como para entretener-se, que não vai ficar na monotonia. Quando você também oferece alguma coisa para o perro, para o cão, mastigar, a mastigação também é uma vontade natural dos cães, usar a boca para mastigar. Quanto mais ele mastiga algo, mais o seu cortisol e também sua adrenalina, a noradrenalina fica equilibrada. Quando a gente fala de cão equilibrado, o cão equilibrado é aquele que sai por trabalho, sai equilibrado para trabalhar com concentração. Se o cão, ele não estiver equilibrado mentalmente, por estar muito alto o cortisol, adrenalina, a noradrenalina, ele está trabalhando ali ansioso, ansiedade não é sinal de vontade de trabalhar. Se o perro não regula os niveles da adrenalina, como ele disse agora, ele não vai estar preparado como para trabalhar bem, como vai estar passado. Estes hormônios criam irritabilidade. Por criar uma irritabilidade, é a mesma condição se você tem um policial que ele está estressado, nervoso com todo mundo e agitado. Nós somos mamíferos, os cães são mamíferos. Então, a nossa parte hormonal, você sabia que é idêntica dos cães? Dizem que a nossa parte hormonal, por ser mamíferos ambos, são iguais, a parte hormonal, a nossa com a do cão. Se o guia está nervioso no momento do trabalho, como que se lhe passa ao animal também e trabalha mal, ou é únicamente o problema do guia? O que ele quer saber é se a gente transmite o nosso, no caso o nervosismo, ou o que seja, para o cão no momento do trabalho. Os cães são uma máquina de filtrar nossas atitudes e também reconhecer como o nosso sistema funciona. Então, quando a gente está com irritabilidade, a nossa parte de cortisol, a nossa parte da noradrenalina, a nossa transpiração vai ficar muito mais forte. E ele entende que nós não estamos bem porque a gente demonstra sinais através do corpo que nós não estamos bem. Aí o cão começa a funcionar por espelhamento, ficando nervoso também. Ele diz que, em realidade, se transmite, e é por espejamento, por espejo. Então, tudo o que o cão absorve tudo o que nós sentimos e a verdade é que sim, le transmitimos. Segundo o que ele explica, transmitimos tudo isso. Nesse caso, não é cortar, não trabalhar. Se você se encontra nervoso, não trabalhar direitamente. Não trabalhar. Não serve. Não serve. Quando você começa a observar um encontro como esse, você sempre vai olhar o trabalho do condutor e do cão. Você já observou que se o condutor não estimula muito o acerto do cão, se ele não induz essa parte inicial, o cão vai continuar perdido e o cão copia o mesmo processo do condutor. Condutor muito frio, cachorro muito frio. Condutor mais quente, condutor mais quente. Entenderam que, segundo as atitudes do condutor, é a atitude do perro. É como que ele nos copia. Se você é energético, o perro é enérgico. Agora, se você é apagado, o perro é apagado. Entendeu? Sim. Quando você vai em um encontro, um seminário como esse, odontologia forense, tem vários policiais, a cada trabalho você observa no cão e você observa no condutor. Você vai perceber que os dois são iguais. Quando você vê um cão trabalhando e ele está perdido, você pode observar que o condutor também tem atitudes perdidas. A gente fala que, na linguagem dos animais, se vocês quiserem aprender mais, comece a estudar sobre calme signos. Calme signos. Sim, que se vocês querem aprender mais, que comecem a estudiar mais sobre calme signos. Sim. Calme signos, não sei como traduzir isso, mas... Isso, calme signos. Calme signos. Que é a linguagem dos animais. Quando o olhar do cão está de lado, o olhar branco, o olhar de baleia. Quando o cão está com a cauda assim, é que ele está com prazer. Quando ele está para o lado esquerdo, não está muito bem. Então, você começa a ler totalmente os sinais que o cachorro dá. E até mesmo o sinal que, de tanto você praticar a detecção, você vai aprender quando o cachorro pega a corrente, o cone de odor, você começa a melhorar mais a sua leitura, fazer leitura fria. Sim, o que ele diz é que com isso, vão aprender a ler mais o cachorro. Quando, por exemplo, a cola, a posição da cola, tudo isso, vão aprender a interpretar o cachorro, ler o cachorro, como nós dizemos. Isso. Eles têm alguma pergunta sobre o que a gente bateu um papo? Eles perguntam se têm alguma outra pergunta para fazer. Ele tem. Não, não, eu quero dizer, há algum conselho que nos dê, nós estamos recién iniciando, sim, e muitas coisas que nos, nos cuesta, nos cuesta entender, às vezes, por isso, não sei, algum conselho que nos queiras dar. Eu estou com um Instagram novo no Brasil, se você quiser seguir, estou diariamente passando conteúdo para estar ajudando o proprietário, treinadores e cães, porque o mundo, como essa relação, ela cresce cada vez mais, existe uma grande distância, e essa distância é a compreensão de os dois se unirem. Então, o homem precisa saber quais são as necessidades que o cão tem para ser suplidas, e o cão precisa ter essas necessidades sendo preenchidas. Claro, o que ele diz é que se, que o podem seguir por Instagram, que ele diariamente está subindo material para, para os conductores ou proprietários de cães, para que haja uma boa relação entre os dois e que o cão pode equilibrar, ter um perro equilibrado. Sim? Sim, sim, mais que nada, o equilíbrio entre o cães e o guia. Ele, em seus vídeos, ele aconselha aos proprietários ou ao condutor a como trabalhar ou como criar a conexão entre ambos, para que não haja um desequilíbrio. Muito obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado. Está sendo muito feliz conhecer vários amigos na atividade com cães na Argentina e também formando uma grande parceria aqui com o meu tradutor. Não, graças a ti por tudo. E o que dizem é que queda muito grato por estar aqui e agradeço a oportunidade. Sim? Graças. Obrigado. Obrigado.